Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa dedicada à visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Logo a seguir da conversa que Nossa Senhora teve com o anjo, ela, com prontidão alegre, foi imediatamente ao encontro da sua prima. Esta festa situa-se no meio entre a anunciação do Senhor e o nascimento de João Batista. Esta festa é já antiga e encerra o mês dedicado à Nossa Senhora, o mês de maio. Nossa Senhora vai ao encontro da sua prima, que já se encontrava em idade avançada, para ajudá-la na esperança da sua maternidade. E ao mesmo tempo partilhar o gozo, a alegria de ambas, de conceberem meninos tão especiais. Nossa Senhora foi imediatamente com espírito de serviço e com profunda humildade. E essa festa de hoje deve ensinar-nos a levar a alegria cristã aos lugares onde nós vamos. Como Maria, nós somos convidados, somos apelados a ser causa da alegria dos outros. Daí que isso pressupõe, por outro lado, que nós devemos mudar os nossos temperamentos, para que possamos ser portadores da alegria, portadores da esperança, portadores da harmonia. Então, como nos relata São Lucas, Maria levantou-se e foi com pristeza à montanha, a uma cidade de Judá. E não foram poucos dias, que às vezes nós não conseguimos mensurar o esforço que Nossa Senhora teve que consentir para chegar à casa da sua prima, Santa Isabel. Isso demonstra a solicitude e a grande generosidade da mãe de Jesus. Então, nós devemos agora, que estamos a encerrar esse mês, nos juntar a Nossa Senhora e pedir a ela que nos conceda a graça de nos juntarmos a ela através de gestos concretos de piedade, de devoção, de fé. E, sobretudo, porque nós precisamos partilhar, transmitir aos outros o fruto do nosso encontro com o Senhor. Porque, logo que Nossa Senhora soube que a sua prima também tinha concebido, e, de acordo com o relato bíblico, ela foi imediatamente partilhar a sua alegria e o seu serviço. E isso foi para ela, para Isabel, motivo de grande alegria, mas também motivo de ela receber a força do Espírito Santo, a comunicação do Espírito Santo que Jesus e Maria levaram para aquela casa. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança soltou no seu seio e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Toda a casa se transformou pela presença de Jesus e de Maria. A saudação da Virgem foi eficaz, porquanto acumulou Isabel do Espírito Santo, com as suas palavras, mediante a profecia. Mas fez brotar na sua prima, como de uma fonte, rio de dons divinos. Com efeito, quer esteja a cheia de graça, tudo fica repleto de alegria. Então, imaginemos nós que, volta e meia, temos a nossa devoção dedicada à nossa mãe, rezando o terço, praticando os outros atos de piedade. Com que prodígio, com que satisfação, nós não ficaríamos se efetivamente fôssemos mais devotos convictos da nossa mãe do céu. Por isso, hoje é também um dia especial para pedir ao Senhor que nos conceda a graça de nós, tal como Nossa Senhora, sermos mais fiéis à vontade dEle e sermos solícitos a prestar serviço a todos os que verdadeiramente possam estar ao nosso alcance e desejam esses serviços. Por isso, que ao celebrarmos hoje esta festa, também tenhamos a consciência do papel de medianeira de Nossa Senhora. Porque nós procuramos Jesus por intermédio de Maria, por intermédio da nossa fé. Onde está a mãe, aí também está o filho. E se a nossa devoção crescer, aumentar a Nossa Senhora, ela vai nos levar até Jesus. Porque não há uma devoção coerente, uma devoção verdadeira à Nossa Senhora, que não nos leve até Jesus, que é o fio último da nossa devoção e dos nossos atos de piedade. Então, que Deus, sumamente misericordioso, que suscitou em Nossa Senhora desejos tão amplos de cumprir com a vontade de Deus, desejos tão amplos de atos de virtudes, de generosidade, de serviço, de humildade e de simplicidade, nos alcance também para cada um de nós os melhores votos e as melhores graças. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.